Então tipo assim Não Você saiu do jogo assim, você não ficou só na tela do jogo Você foi pro menu azul Vê, mas tenta aí, eu não lembro Não Aperta pra V, vai gravar, vai gravar, quantos minutos vai gravar? Gravou? Mas aperta agora pra ver Quando tu vai gravar Então é assim mesmo Também mata assim Isso tem nome, sabe como é o nome? Joga fácil A sua? É a Tabais 9? Você não conseguiu E eu vou achar que você pegou naquele dia lá Então, mas você podia deixar só uma só Numa tela e na luar Peguei dois aqui Espera aí, pessoal Eu não quero ele ficar Acorda, Zé Ah é, eu também tenho 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 Ah é, eu também tenho